LALALALA, 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 LALALALA Cold, vem cá, já tá de manhã, eu quero te mostrar uma coisa muito incrível, o Cold Cold, ué, ele não tá no quarto de visita gente, como assim? Gente, não, não pode ser o Cold, ele tava dormindo aqui, agorinha, agorinha, só vou eu começar o vídeo E ele desapareceu, como assim? Ah não, gente, eu não acredito nisso, eu vou procurar ele pra minha casa Não pode ser, ô Cold, cadê você? Cara, você se escondeu em algum canto, não é possível Cold, será que ele tá aqui no quarto do Pig, meu? Ô Cold, não tá aqui Ah não, não acredito nisso, ah, mas eu vou fazer uma surpresa pra ele então Gente, eu não vou acreditar que eu vou conseguir fazer, eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso Mas eu vi aqui na internet que tem uma casa muito bonita à venda E é uma casa da cor do Cold, é uma casa azul E a minha ideia era ir lá, comprar a casa e dar pro Cold, mas ele subiu Então eu vou agora lá na casa pra gente poder ver se essa casa realmente presta Pelas fotos que eu vi na internet, ela é bem bonita E eu já vou botar aqui no meu GPS pra ver onde que fica essa casinha Ah meu Deus, mas será que o Cold não tá aqui pela minha casa? Eu vou dar mais uma procurada Ô Cold, cadê você? Ai, será que ele tá na piscina? Não, não tá Ah, eu cansei, eu cansei de procurar ele, eu vou comprar essa casa E depois eu vou ligar pra ele, vou falar, ó, tem uma surpresa E quando ele menos esperar, tcharam, eu vou mostrar uma casa pra ele Então vamos lá, deixa eu pegar aqui no meu GPS, aqui no telefone Andar no meu cartezinho Vai, ó, tá dizendo que é pra seguir reto, reto, reto Vai, 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 vai Ahn, tá dizendo que é aqui Mas, mas não tem nenhuma placa à venda, será que é aqui mesmo? Ou, essa casa... Oi, quem é você? Eu sou o Seu João Seu João? Nossa, essa casa aqui é sua? Ahn, não, na verdade eu sou um corretor de imóveis Essa casa é do meu cliente Ahn, já, eu vi aqui na internet que tem essa casa que tá à venda E eu achei ela muito bonita Você poderia, por favor, mostrar ela pra mim? Não Ahn, por que não? Porque eu quero comprar ela, achei ela muito bonita também Não, 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 eu vi pra ela primeiro na internet Ahn, que horas que você viu ela, então? Eu vi de sete pras dezoito Sete pras dezoito? Sim, sim, sim Putz Eu vi cinco pras dezoito Ahn, eu vi primeiro Eu vi primeiro Tá, tá, você me mostra ela, por favor Mostra, ó, mas eu vou ser breve Porque, ó, ó, eu quero comprar essa casa Então já vou avisando Ela é uma porcaria, tá? Ahn, nada disso Eu vi ela primeiro Nossa Nossa, é tudo da cor do meu amigo Cold Cara, ele vai ficar muito feliz se eu comprar essa casa pra ele É, mas, ó, 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 pera, pera, pera O Cold? Sim, o meu amigo Cold Você conhece ele? É, não, não É, não conheço não Mas, olha, essa casa, ela é muito bonita, ó A cadeira da cor dele É cadeira de madeira macia Olha só, é muito fofinho Caramba, gente Você tem que sentar aqui pra vocês perceberem como é muito fofo Gostei, gostei O que mais? Ó, vem cachorro quente de brinde Vem bacon Nossa, a comida favorita do Cold Não acredito É, vem aqui, ó, jogos pra ele jogar Vem aqui uma televisão Totózinho Ó, comenta aí nos comentários se você chama isso aqui de Totó ou de Pimbolim Eu chamo de Pimbolim Eu chamo de Pimbolim também Eu nem sabia que chamavam isso de Totó Sim, tem gente que chama isso aqui, esse joguinho aqui de Totó, sabia? Olha só, tem sinuca E aqui parece que é uma sala de televisão Olha o tamanho da televisão Que gigantesca, olha Nossa, eu curti muito essa casa Eu vou comprar ela, vou comprar ela Tá, me mostra o resto dela Mas já, mas já? Aqui, ó, 51,5 polegadas essa televisão Cara, é muito grande Nem na minha casa, que é uma mansão Eu tenho uma TV tão grande assim Ô, louco, ó, então vem, ó Não chegou no melhor ainda, ó Vem conhecer o segundo andar Ai, vamos lá, nossa senhora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, eu amei essa casa Olha só essa cama, que fofinha Tem os instrumentos Tem aqui um computador É, dá pra fazer uma banda aqui, ó É, dá pra fazer uma banda mesmo Tem um computador, não Tem dois computadores Tem um notebook aqui também Cara, dá pra fazer Jogar nesse Enquanto faz live naquele Aí renderiza vídeo nesse Aí joga naquele Aí pega nesse Joga naquele Aí renderiza aqui Aí joga lá Posta aqui, joga lá Joga aqui, pega lá Joga aqui, joga lá É, isso daí mesmo Dá pra editar, gravar Dá pra fazer um monte de coisa ao mesmo tempo Nossa, eu não vejo a hora de ver a reação do meu amigo Cody Eu acho que ele vai ficar super feliz, hein Eu vou até te desconto nessa casa aqui, ó Ai, sério, sério Nossa, eu não sei Nossa, eu não sei Seu João, né? Seu nome? É, seu João Seu João Seu João Não é Cody meu nome, tá? Seu João Seu João, né? Isso mesmo Cara, olha Eu tenho até o Just Do Você vai Cara, você dança muito bem, seu João Lógico, aqui, ó Ó, tem que vender direito Você fez até Você fez até um curso pra isso, cara Como assim? Lógico, eu fiz cinco cursos pra dançar direito Caramba, você sempre tem um bolejo diferenciado, sabia? Mas tá bom, eu acho que já vi tudo, né? Ó, não viu tudo, não Aqui, ó Tem um banheiro secreto aqui, ó Banheiro secreto? Nossa É É É bem secreto mesmo Nem parece que tem uma porta aqui, não Dá até pra tomar um banho aqui, ó De banheira Olha, tem uma banheira Que incrível, que incrível Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora Tá, o que mais? Tem o melhor agora Acho que o que vai agora Ai, cara Eu não acredito, não acredito Vai, vai Isso, isso, ó Eu fiz aqui, ó O Cody Eu fiquei sabendo que seu amigo Cody Ele ama piscina Piscina Lá, 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 lá Não pula aqui, lá, não pula aqui Cadê a piscina? Ah, tá do outro lado Isso, aqui, ó Ih, do outro lado também, ó Meu Deus, esse corretor Ele nunca viu essa casa na vida Ah, ele ainda Ah, ó Ó, a porta Tá do lado sério Caramba É uma área de instar Gostei, gostei, gostei muito Aham E, ó, dá pra pular a piscina daqui de cima, ó Fica vendo, ó É mesmo, é mesmo Observa bem, ó Observa bem, ó Tô observando, tô observando Vamos lá, hein Um, dois, três É três e... Voa! Ai, 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 ai Até afundou aqui o chão Seu João Seu João, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu tô aí Eu só quebrei aqui uma perna Mas o vídeo que segue Ai, meu Deus, seu João Você quer ir no hospital, cara? Não, não, não Eu tô... Eu tô... Ah, meu Deus, seu João Ai, que seu João Muito atrapalhado Mas, enfim Eu curti muito essa casa Achei ela muito Seu João Consegui, consegui Pelo amor de Deus, seu João Você sabe nadar, né? Não é possível Não, é... Acho que eu sei Então, seu João Curti Achei ela minimalista Moderna Quanto que tá essa casa? Sessenta e dois diamantes E um ferro Não, 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 não Não, não, não Eu moro numa mansão E não custa isso tudo Você tá de brincadeira com a minha cara? Ah, quanto que você tem aí? Ah, ah, eu tenho aqui Meio pack de diamantes Que é trinta e dois E uma pack de barra de ouro Mas eu acho que essa casa Não vale isso tudo Porque eu tive que minerar Por horas e horas Ah, então trinta e dois diamantes E um ferro Dei metade do desconto Um ferro? Mas eu não tenho ferro Eu não me ganhei ferro Essa semana Ah, pera então Essa casa é pro Cody, né? Sim, é pro meu amigo Cody Ah, essa casa não é minha É do meu cliente Então Faço por trinta e dois diamantes Ai, muito obrigada Ai, muito obrigada Seu João Me dá um abraço Você é muito legal Eu sou você Eu sou você Eu sou você Eu sou você Agora eu vou lá na minha casa Esperar o Cody Voltar de onde ele foi Vou esperar ele voltar E agora chegou a hora Da gente poder ligar pro Cody Você apareceu Oi, Cody Eu apareci Ó, tô muito feliz Oi, cara Eu também tô muito feliz Fala você primeiro Eu vou falar Eu arrumei um emprego novo E consegui extorque Trinta e dois diamantes De um trouxa Ah Ah Que suspeito Porque Eu acabei De comprar Uma coisa Muito, muito grande De presente Pra você É Sério? Sim, sim Ó É Mas primeiro Você vai ter que adivinhar O que é Ó É grande E custou Trinta e dois diamantes Ou seja Trinta e dois diamantes Então eu acho Que é um Honda Civic Ah É Talvez não Talvez não Mas vem Vem comigo aqui Eu peguei esse meu carro Que eu tenho também E vamos lá Ó Vai com os olhos Vai com os olhos fechados Vai cuidar pra não bater Tá Me segue aqui Olho fechado? Tá Tô de olho fechado Me segue aqui Tô de olho fechado Tô de olho fechado Não, não, não Cody Ai, ai Se machucou Não, não Acho melhor ir de olho aberto, né Não Só me segue Vai Fica assim Olhando pra baixo Pra você não ver a surpresa Beleza? Ó Vem, vem, vem Parou, 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 parou Fica aí, fica aí Tá Ó Ó Ó Vamos lá, vamos lá Tenho uma surpresa Tá preparado? Não vale chorar, viu? Ó Ó Eu vou ficar de cabeça baixa aqui Beleza Ó Vira que fica aí, ó De costas Ó É três É dois É um Pode virar Você me comprou a estátua da liberdade Obrigado Não, Cody Não, não, não Cody, Cody, Cody Bobão Tá vendo essa casa aqui, ó O que você achou dela? Essa casa? O que você achou dela? Nossa, bonita Combina com a minha roupa, hein Sim, sim É tudo azul Ó, vem ver aqui pela janela É tudo azul As cadeiras são azuis O sofá é azul Olha só Parece que essa casa é perfeita pra você, não é? Verdade Porque azul é minha cor favorita Exatamente Mas você não vai poder comprar ela, sabe por quê? Por quê? Porque essa casa Mas eu tenho dois diamantes aqui, ó Acho que eu consigo, sim, ó Não, não consegue, não Sabe por quê? Porque essa casa eu comprei, sabia? Você comprou? Sim Ah, mas não tem pra que eu ter duas casas Então eu decidi que eu vou dar de presente pra você Mentira Verdade Ah, eu não acredito nisso, né, pai Não, não preciso chorar, não Não precisa Eu vou chorar também Eu tô emocionada Não, não precisa Não, não precisa Me dá um abraço Me dá um abraço Tá, toma aqui um abraço Ai, ai Muito obrigado Vem, vem, vem Vem ver sua nova casa Primeiramente, ó Toma ali a chave, ó Olha só É uma chave Parece de um carro Mas é uma chave Pera, pera Cadê a câmera? Você tá me trolando, né? Não, não tô trolando, não Eu realmente comprei essa casa pra você, cara Você não acredita? Ô, ô, ô Deixa eu ver Você abriu, meu Pode entrar Pode entrar Olha só Aqui tem comida Aqui também já veio pra casa Você tá com fome, hein? Eu tô Aqui também a gente tem uma sala de estal Bem bonito Tem aqui uma biblioteca Pra você poder ler os livros Que da hora Será que tem aqui Senhor dos Anéis? Não, eu adoro Senhor dos Anéis Ah, não Mas eu acho que tem aqui A trilogia de Star Wars Você gosta? Gosto também Gosto também Muito legal Muito bom Ah, então pode ser Aí aqui, ó A gente olhando aqui, ó Tem uma casa A parte que eu mais gostei dessa casa Que é Eu quero ver A área de estar A área de lazer, na verdade Olha só Você pode Uma piscina Dá um pulo aqui, ó Um Dois Três Ai Um Dois Três E Vai Uhul Um Dois Três E Vai Nossa, muito legal Muito incrível Tá, então vem ver Vem ver aqui a parte de cima agora Pra a gente poder ver Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha só Olha só Que bonito Que legal Tcharam Que Incrível Gostou, gostou, gostou Gostou? Eu acho que ele não gostou Ah, tá Faz sentido Mas, então Gente, esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Hoje eu presenteei o meu amigo Cody É Eu também quero um presente de volta, viu E galera Comentem nos comentários Acho que tava bom demais Essa verdade Tralagem pra fazer Com o Cody Mas ele não tá escutando É, nada Não, não, não Então aquele like Se inscreve Ative o sininho Eu tava lá vendo o videogame aqui Não, não falei nada não Não falei nada não Então Um beijinho pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijinho pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau Outro Outro Um abraço E aí 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 E aí